Fala, investidores e investidoras! Pessoal, vou fazer uma análise gráfica aqui do atual aumento do Bitcoin com vocês. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, beleza? Vamos lá, então. Na última análise que eu fiz aqui com vocês, eu mostrei que esse aqui era um ponto de suporte. Olha, nós temos aqui no Bitcoin USD, no diário. Eu coloquei essa linha de suporte com vocês, mais ou menos aqui em 34 mil dólares. Só que o preço pegou e caiu mais, ó, aqui no dia 24 de janeiro. Então, vamos descer aqui essa linha até aqui nesse novo ponto de suporte. Show de bola! Nesse momento, aqui no diário, ele está vindo aqui, ó. O preço está aqui em 38.414, tocando na resistência que a gente formou aqui, ó. Nesse último candlezinho aqui no dia 26. Não só isso. Qual a resistência que a gente está vendo aqui também? A média móvel exponencial aqui de curto prazo, ó. Configurada aqui no período 17, que eu ensinei para vocês no nosso treinamento aqui de análise gráfica, em que o preço caiu aqui, está andando aqui abaixo. O preço está andando aqui abaixo dessa linha. Significa que está formando o quê? Uma resistência. Essa média móvel exponencial aqui, ó, de curto prazo. O preço rompendo ela, ele provavelmente vai me buscar essa outra média móvel aqui, ó. Só que não só isso, quero mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui, deixa eu apagar esses desenhos aqui. Uma olhada aqui nos indicadores de banda de Bollinger, RSI e linha MACD. Como vocês podem ver naquele momento de queda ali, ó, dia 24 também, foi aqui mais ou menos. Olha como é que o RSI estava aqui, ó, sobrevendido. O que isso aqui indica? Que estava em momento de compra, um bom momento de compra. Pelo menos pelo indicador aqui, mais uma vez, não é recomendação de investimento. O preço veio aqui buscar a linha média da banda de Bollinger, como costumam fazer de padrão. O RSI ainda está muito aqui abaixo, tá bom? Mesmo a linha MACD cor cruzando aqui para cima, o que esses indicadores juntos estão mostrando é que uma hora o preço pode voltar a subir sim. Para isso, vamos analisar aqui em outros tempos gráficos também. O preço aqui do Bitcoin subiu 15%, ó, mais ou menos 15% do dia 24 até hoje, no dia 1º do 2. Então vamos fazer, continuar aqui essa análise no 4 horas, para a gente poder entender melhor aqui o que está acontecendo nesse momento. O que eu tarra de olho aqui no 4 horas é o seguinte. Eu acreditava que se o preço rompesse esses 38.800, aqui ele iria buscar os 40.000. Porém, ele, o candle não, ele rompeu, mas o candle não fechou acima desse preço aqui. Ele bateu aqui nos 39.000, porém ele não fechou, o candle não está fechando ali, ó. Ele recuou aqui até os 38.426. Então assim, o preço conseguindo fechar, o candle conseguindo fechar aqui acima, eu acredito sim que ele vai buscar aqui os 40.000, tá bom? Ou até mesmo essa linha aqui, essa média móvel exponencial de longo prazo. Nós estamos formando aqui também, que eu reparei, uma linha lateral de alta. Olha isso aqui. Tem dois canais aqui, ela está tocando em dois canais. Esse aqui que seria o primeiro, e esse aqui o segundo. Configura assim, então, uma linha de tendência de alta. Beleza? Então o que eu vejo aqui nesse momento? Olha só isso. Ou o preço vai continuar andando, tocando aqui nessa linha lateral de alta, que a gente sabe que serve como suporte. Ou caso ele rompa ela, ele vai sim buscar outros suportes aqui abaixo no preço. Que suportes são esses? Na minha opinião, tá bom? Esse aqui, ó. Seria esse aqui de 36.000. Mais ou menos aqui. Caso ele... Vou colocar mais direitinho aqui isso. E caso ele rompa esse suporte aqui, eu acredito que ele vai buscar o de 34.000. Tá bom? Mais ou menos aqui. Mas é aquilo. Continuando aqui, sem romper essa linha lateral, no 4 horas, eu acredito que o preço vai continuar subindo sim. Mas a gente sabe que uma hora a tendência aqui rompa. Tá bom? Nesses indicadores, a única coisa que eu tenho pra acrescentar aqui é que tá tocando na ponta de cima da banda de Bollinger. Aqui. O RSI não tá sobrecomprado ainda. Mas a linha MACD, o histograma, ele tá indicando que tá perdendo força. Mas a gente sabe que não é só a partir disso que a gente tem que se basear. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui no 1 hora. No 1 hora já muda tudo, praticamente. A gente percebe o preço andando aqui acima das médias móveis. Tá bom? O que pode ser que venha uma correção aqui. Pode ser uma correção fraca aqui. Baixa. Talvez pra formar esse pivô aqui. Pra depois o preço pegar força e subir de novo. Vamos ver nos outros indicadores aqui. Nesses aqui, o histograma tá começando a ficar vermelho aqui. A linha MACD já cruzou pra baixo. Ah, na banda de Bollinger, o preço tocou na linha média da banda de Bollinger. Então, assim, é realmente esperar e ficar de olho naquele suporte que eu tracei aqui com vocês. Que eu acabei apagando, né? Mas não tem problema. Eu vou colocar aqui de novo. Na hora que ele clica aqui nessa lixeirinha, ele apaga todos os desenhos que a gente fez. Então, vamos lá. Aqui em 36 mil. Outro aqui em 34. E ficar de olho nessa resistência aqui. Dos 39 mil dólares. Beleza, pessoal? Então, era esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, dá aquele like. Caso não seja inscrito, pode se inscrever aí no canal. E era isso, então, por hoje, pessoal. Deus abençoe a gente de vocês. Valeu, tamo junto.